Bom dia, seja bem-vindo. A Filha do Capitão é um romance histórico do autor português José Rodrigues dos Santos. Trata-se da história de uma grande paixão em tempos de guerra. Quem sabe se a vida do capitão Afonso Brandão teria sido totalmente diferente se naquela noite fria e úmida de 1917 não se tivesse apaixonado por uma bela francesa de olhos verdes e palavras meigas. O oficial do exército português estava nas trincheiras da Flandres em plena carnificina da Primeira Guerra Mundial quando viu o seu amor testado pela mais dura das provas. Em segredo, o alto comando alemão preparava um ataque decisivo. Uma ofensiva tão devastadora que lhe permitia vencer a guerra de um só golpe. Intencionava quebrar a linha da defesa dos aliados num pequeno setor do Val do Lis onde se encontravam entrincheirados as tropas portuguesas. Tendo como pano de fundo a participação de Portugal na Grande Guerra Mundial, A Filha do Capitão traz-nos a comovente história de uma paixão impossível num ritmo vivo e empolgante. Obrigado por terem assistido e boas leituras!